Gregório do Vivier, um dos nomes do atual humor do Brasil, estará em outubro em Portugal para uma digressão com o monólogo Uma Noite na Lua e para o lançamento de um livro de crónicas. A peça de teatro foi escrita por João Falcão e esteve em cena ao longo dos últimos três anos no Brasil. Chega agora a Portugal, em 12 cidades, entre 16 e 31 de outubro. É um texto que emociona e faz rir ao mesmo tempo. E é muito difícil quando as coisas conseguem estar nesse meio lugar, esse entre lugar do drama e da comédia. Eu acho um lugar muito nobre e muito difícil de se estar. A peça é sobre isso, sobre a angústia da criação, sobre a angústia da solidão também, quando você tem que criar, porque é um processo solitário. Então a peça fala disso, fala de solidão, fala de criatividade, fala de amor e de falta de amor, sobretudo, também. Então todo mundo se identifica, eu me deixo. Fiquei muito quando eu li. Conhecido por cá, sobretudo, com o coletivo de humor Porta dos Fundos, Gregório do Vivi está ligado ao teatro desde criança, por sugestão dos pais, para travar a timidez. Meus pais me botaram por isso, para me obrigar a ter uma relação com o social e deu certo. Eu entrei na aula de teatro dos nove anos e nunca mais saía. Com 16, eu estrei uma peça, que era o Zé, uma peça de improvisação, que está em cartaz até hoje, há 13 anos. E desde então eu não parei mais de fazer, nunca mais. Porque fiquei muito viciado mesmo nesse processo teatral. Além do teatro, cinema e televisão, Gregório do Vivi publicou poesia e prosa. Prepara-se para editar em Portugal um novo livro de crónicas. Acho que uma das funções da crônica também no jornal é um pouco explicar a realidade, sobretudo política. E não que o cronista entenda melhor, por isso explique, mas é exatamente porque ele não entende, porque ele não é um economista, então ele não fala economês e nem é um advogado, ele não fala legalês, como diz isso. Então ele é um sujeito que vai falar a língua do leitor. Então, basicamente, ele é um processador de alimentos, um liquidificador da realidade, que vai tornar a realidade mais palatável. Acho que o cronista tem muito essa função. Então, nesse livro, você vai ver muito do Brasil explicado pela minha ótica, pelo jeito que eu entendo. O que não é a ótica de um especialista em nada, é a ótica exatamente de um desespecialista, de um sujeito que não entende nada. Mas acho que não entender nada é bom, faz parte. Mas, como diz o Tom Zé, quem não está confuso é porque está mal informado. Para o autor, o Brasil vive um momento de muito ódio por causa da crise de credibilidade pela governação de Dilma Rousseff e pela atuação do Partido dos Trabalhadores. Claramente, ela foi eleita porque as pessoas queriam que ela continuasse as conquistas sociais do governo Lula e do PT. E a direita perdeu e foi por muito pouco. E ela governou para a direita. E não ganhou a direita, porque a direita já odeia ela, não vai mudar de ideia. E perdeu a esquerda, porque a esquerda se sentiu traída. Então, ela conseguiu a proeza de desagradar a gregos e troianos, assim, a gregos e tucanos, porque os PSDBistas são os tucanos no Brasil, a gente chama. Então, ela conseguiu desagradar a gregos e tucanos e muitos outros, assim. E é uma pena, porque é um governo que poderia ser interessante, porque o PT já foi interessante, fez muitas coisas boas para o Brasil. O regresso de Gregório do Vivi a Portugal, agora com a peça Uma Noite na Lua, está marcado para 16 de outubro no Teatro Miquelense, nos Açores.